Preta da cor do pecado mesmo, certo eu estou errado Hipnotiza com seu rebolado o sonho de um favelado No no no, no no no, preta você tem o dom Menino Riage veio do Graja e ganhou o Terminal Mas na verdade ele ganhou a Batalha da LED Lembrando que toda semana tem Batalha da LED Sexta-feira em Osasco e terça-feira Batalha do Terminal Agora em Carapicuíba Ambas batalhas o campeão traz uma vaga garantida pra cá Então meus amigos MCs, vocês que querem batalhar na aldeia E tá chorando por causa do sorteio que nunca é sorteado Ganha LED, ganha o Terminal e vem pra cá, tá ligado? E vamos agora, Riage versus o Rap Quem começa essa fita? O Rap começa, Firmão Família Vem, vem, vão, vão, vão É só os índios mais pesados da tribo que incendia Isso é Batalha, isso é Batalha É só os índios mais pesados da tribo que incendia Isso é Batalha, isso é Batalha Firmeza, agora eu vou no free Primeiramente, mais o meu respeito a esse MC Esse daqui é o Riage, eu vou no free Veio do Grajaú, sua derrota, Neu Zetré vai reagir Aê, cuzão, eu vim pra te quebrar Em questão de freestyle, hoje eu vim pra assimilar Você tá com a camisa vermelha, essa é a parada Esse é o sangue que vai escorrer lá na quebrada Porque isso acontece todo dia Ninguém tá entendendo as nossas ideologias Geral tá gritando pra rima que é patifaria Meu Rap é ideologia, sua revolução dia após dia Riage, menino, riage, 30 segundos Primeiramente, se ativerem tão bem Levanta a mão geral, levanta a mão Geral, geral Aê, vou puxar o vinto da hora, meu buru Puxa mesmo O bagulho é bom, o bagulho é bom Aê, ó Se eu não lavo minha louça e nem tiro o pó da estante Minha mãe me tira o quê? Sangue Se eu não lavo minha louça e nem tiro o pó da estante Minha mãe me tira o quê? Sangue Criatividade aí, tudo bem, meus amigos Aê, é isso Tá certo? Demorou, irmão Meu amigo, cê sabe muito bem, sabe que eu não mereço Falar de reage, mas clichê, isso eu mereço Essa aqui é a vida, se os entra em me reagir Analisa suas rimas, eles te expulsam daqui Aê, cê não tem nem competência Pra tá aqui, parceiro, você só tem demência Cê fala que você é revolução, só é falar Porque, meu mano, você tá com a bunda lá no sofá E chega aqui, meu mano, vem pagar dívida louca Acha que ser revolucionário é só cê abrir a sua boca Não é só abrir sua boca, cê sabe que eu não detesto É mais do que levanta a cartolina em protesto E vamos para a votação Barulho pra quem gostou das rimas de Do Rap Riage Vamos novamente, galera, escolhe um e faça muito barulho Do Rap Riage 1 a 0, Riage terminou, começa Nossa 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá E eu vou matar esse cara com minha própria mão, cê sabe, parceiro, que você me entende? Olha só, hoje cê vai conhecer a Marte, eu não tô falando do seu Billy Mendes, ó Meu parceirão, cê vai morrer, sabe muito bem, não dá pra você Porque você sabe, não é bom, não é cartum, mas cê não tem o dom Truda, cê vai morrer, maron, sabe, parceiro, você perde, perde É porque, parça, mano, eu vou te esmagar como um rato, seu Jerry, Jerry E cê sabe muito bem, parceiro, meu aliado É porque na batalha cê tá contra mim, cê tá encurralado E a E do Rap? Faça o beat aí, que eu resolvo Medeiro da encarada Cepio? Oh, 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 oh Ei, ei, falou que o Z3 ia me expulsar Só que agora eu vou explicar Por que rap você não vai manjar Vai pedir a bênção lá de eu manjar O retrê vai me expulsar Calma, calma que eu vou soltar minha voz Eu nunca vi, os entrei aqui Já ganhei aqui, aldeia é nóis Pô, você não tem quem quer O freestyle pode passar eficiente Falou de Billy, mente Você é o Billy, eu sou mente Pô, bagulho é fica Você não entende, então assimile Você tá na captura de um real Vou te chamar de Super Billy Só pra quem entende a referência Aqui eu não marco bobeira Você é Super Billy, eu príncipe do gueto Meu castelo é ruim, não madeira Terceiro, terceiro E aí, Bob? Terceiro round na casa E pô, para os dois MC Do rap começa Bate volta, duas cima de cada, certo? E aí, Dundra Cê tá suave? Solta aquele beat cabuloso pra nóis Joga no festival Joga no festival Geral levanta a mão Geral levanta a mão Os mano, as milho, esquentista, ladrão Geral levanta a mão Geral levanta a mão Os mano, as milho, esquentista, ladrão e vem Primeiramente, truta, aprenda a ser sujeito homem A fazer hip hop e honrar o seu nome Reage, não paga de moleque No Grajaú vocês tem Zetrena Alguém a nós tem do rap Primeiramente, que sujeito homem eu já sou isso Foi minha mãe, não foi você que me ensinou E essa aqui é a fita, eu traje a U Mas independente, eu sei que eu represento a sua Foi sua mãe que te ensinou, esse é o recado Só que eu aprendi na rua e hoje você não é um menino educado Ei, é isso que eu faço, meu irmão A rua é minha escola e hoje se aprenda a lição Não sou um menino educado, isso não é verdade Fala isso quando eu for o primeiro a entrar na faculdade Aí você não vem com a realidade Se a gente tá aqui demonstrando essa gracidade Demoral, na cidade eu capricho Na faculdade você é o calouro, jogo no balde de lixo Você pode crer, e hoje até do diretor você vai correr Eu não sou calouro, mano, olha caro Jogando estudante no lixo, atitude de Bolsonaro Demoral, você se sacrifica Você sabe muito que tem farsa que o vale é zica Demorou, esse é o ápice Falou de estudante que vai pra escola e não tem lápis Calma, não julga, eu sou compositor No tempo de hoje, aluno bate no professor Irmão, mas eu sei, faço meu papel Até porque você sabe que esse ensino é cruel Mas uma coisa que eu te falo bem no semblante A realidade da periferia é culpa do governante Palma, família, palma Você é louco, você é louco, você é louco Nome do pai e do filho do Espírito Santo, amém Certo? Barulho, barulho Somente para quem gostou da rima do do rap Barulho, barulho Para a riagem Riagem passando para a próxima fase Não, 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 não Preta você tem o dom Rebola e desce, tira minha sanidade Que eu retribuo tirando o seu... E aí E aí E aí